O final de ano é um período animado, cheio de festividades e celebrações. Mas enquanto nos preparamos para desfrutar dessa época alegre e acolhedora, não podemos esquecer de um componente crítico. O ideal é que a pessoa, ao sair de casa, faça confirmação se está tudo trancado, janelas, portas, verifique equipamentos eletrônicos ligados na tomada. É ideal que ela, se ela tiver algum vizinho de confiança, que não vá viajar, que vá permanecer em casa, que ela informe o vizinho que ela irá viajar, o período, peça para o vizinho fazer uma verificação na residência de vez em quando, se notar algo diferente, que entre em contato imediatamente com a polícia, para a polícia poder fazer a verificação no local. É fundamental ficar atento na rua. As pessoas podem melhorar a sua segurança. Hoje, com o advento, por exemplo, do Pix, facilita muito que a pessoa evite andar com grandes quantias em dinheiro, precisa de uma quantidade razoável de dinheiro, anda com uma parte, o restante prefira fazer pagamentos via transferência digital. Isso facilita a vida do comerciante e facilita a vida do cidadão, que não precisa andar com essa quantidade de dinheiro. está deslocando na rua, numa área comercial, eu sei que a pessoa, às vezes, fica olhando para as lojas e tudo mais, mas ela deve, sim, manter uma atenção ao seu redor. Quando estiver andando com bolsas, dá preferência de colocar os materiais importantes dentro da bolsa e deixar a bolsa sempre visível, sempre à frente, da maneira que iniba uma possível ação criminosa contra essa pessoa. O elemento transgressor da lei, ele faz sempre um balanceamento. Se vai valer a pena, ele correr o risco de cometer aquele ilícito, aquele crime. Se ele achar que não vale a pena, que é muito arriscado para ele roubar alguém, uma senhora, por exemplo, ainda que seja uma senhora que seja mais frágil do que ele, mas ele vai observar que ela está atenta, que o material dela está bem acondicionado, ele não vai saber se ela tem dinheiro, então ele já evita esse tipo de alvo. Ele procura sempre o desatento, o descuidado. Para aquela situação que está ocorrendo naquele momento, todo cidadão pode ligar para o 190. Para aquela situação que o cidadão tem conhecimento e precisa de um apoio não tão imediato, precisa de uma verificação, ele pode usar o 181. 190, situações que estão ocorrendo, emergências, urgências e emergências. E o 181 para denúncias. Por exemplo, a gente tem aqui um trabalho muito forte de combate ao tráfico de drogas. Então o cidadão pode ligar 181, ele não vai ser identificado de nenhuma forma, a própria polícia militar não vai ter conhecimento do cidadão que fez a denúncia e nós iremos fazer a verificação adequada. E aquele ilícito que está ocorrendo no momento, um roubo a uma residência, um assalto, alguém suspeito, liga o 190 que a gente encaminha o mais rápido possível uma viatura para o local.